Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, no caso, o livro Os Mensageiros. Olha, eu estou com o livro aqui, estou lendo. Estamos nos capítulos finais. Hoje o capítulo é Máquina Divina, capítulo 49. É, vamos aprender muitas coisas interessantes, relembrando que no capítulo anterior, o Aniceto estava acompanhado por um médico espiritual que atendia determinados pacientes na terra, ajudando-os naqueles momentos finais da sua jornada, dos seus testemunhos físicos. Primeiro eles foram atender uma moça que já havia desencarnado e que não queria encontrar o noivo, a Cremilda. Lembra? Que não queria ouvir a voz do defunto do noivo, sem saber que ela também já era uma defunta. Agora, o capítulo 49 vai nos levar para uma outra circunstância igualmente interessante e que é bom que a gente esteja atento porque pode acontecer conosco, da mesma forma que aconteceu com o Fernando. Vamos então ao texto do capítulo 49, Máquina Divina. Não se passaram muitos minutos e estávamos ao lado do agonizante, cuja situação preocupava aquele clínico espiritual que nos levara. Era um cavaleiro de 60 anos presumíveis que a leucemia aniquilava devagar. Há muitos dias se encontra em coma, explicou o médico espiritual, mas temos necessidade de mais forte auxílio magnético para facilitar o seu desprendimento, para ajudar no momento de ele sair do corpo. Ele já estava em estado terminal, já estava em estado de coma, mas não conseguiam retirá-lo do corpo, estranhamente. O próprio médico espiritual se queixa disto. No aposento, ali no quarto, além de duas senhoras desencarnadas, a mãe do agonizante e uma parente próxima, viam-se familiares encarnados, dando mostras de grande aflição. Nosso orientador examinou o doente com bastante cuidado, bastante profundidade e disse nada resta senão a necessidade de ajuda para o desligamento final. Já está perdido o caso dele. O corpo não tem como voltar mais. Precisamos ajudar a desligar o espírito do corpo. Ah! Aniceto a seguir recomendou que observássemos o moribundo com atenção. Concentrando todas as minhas possibilidades de visualização, fixei o enfermo prestes a desencarnar. Notei, diz André, com minúcias, que a alma se retirava lentamente através de pontos orgânicos isolados. Assombrado, verifiquei que bem no centro do crânio havia um foco de luz muito baça, mortiça, candelabro aceso às ondulações brandas do vento. Enchia toda a região encefálica, a região do cérebro, despertando-me profunda admiração. E o instrutor Aniceto vem em meu auxílio e diz A luz que você observa, André, é a mente, para cuja definição essencial não temos, por agora, conceituação humana. Notando minha estranheza, Aniceto colocou-me, colocou em mim, a sua mão direita, na minha fronte, e transmitiu um vigoroso influxo magnético dele e disse para mim, Agora, André, observe a máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se transformasse na terra ou se formasse na terra para a sublime habitação temporária do Espírito, o corpo. Agora, André, não está você diante de uma demonstração anatômica da ciência terrestre, examinando carne morta e músculos endurecidos. Observe agora. O olho mortal não poderá contemplar o que se encontra à sua vista neste momento. O microscópio é ainda pobre, apesar de representar uma nobre conquista para a limitada visão humana. Aniceto havia colocado a mão sobre a fronte de André e Espírito para que André tivesse ativadas as captações daquele quadro, não mais para vê-lo como médico, como alguém que vai estudar, como que o processo de deterioração se instaura, mas para que ele pudesse ver muito além do que o microscópio, do que as fontes de observação conhecidas permitiam. A ajuda magnética do querido mentor modificara a cena, e eu fui obrigado a concentrar todas as minhas energias a fim de não inutilizar a observação que agora eu fazia por causa do espanto. Aquela luz mental, embora fosca, tornara-se mais nítida, e o corpo do moribundo agigantou-se, oferecendo-me um espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos. Parecia-me o corpo agora maravilhosa usina nos mais íntimos detalhes. O quadro científico era simplesmente estupefativo. Identificava em grandes proporções os nove sistemas de órgãos da máquina humana. A estrutura óssea, a musculatura, a circulação sanguínea, o aparelho de purificação do sangue representado nos pulmões e nos rins, o sistema linfático, o maquinismo digestivo, o sistema nervoso, as glândulas hormonais e os órgãos dos sentidos. Tal revelação histológica das células era diferente de tudo que eu poderia sonhar nos meus trabalhos de medicina. A circulação do sangue assemelhava-se a movimento de canais vitalizadores daquele pequenino mundo de ossos, carne, água e resíduos. Milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. E você não se esqueça que ele tinha leucemia e, por causa disso, há uma alteração no funcionamento hemático. A produção de células que agora passam a ser defeituosas ou problemáticas vai inibindo a fabricação adequada das demais células em alguns casos. Então, ele estava com deficiência desta composição, por isso que o sangue já não tinha mais aquelas características normais de uma pessoa saudável. O processo de leucemia atinge a medula óssea muitas vezes e a fabricação fica comprometida, fabricação de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Nós vamos ver no próximo bloco como ele vai descrevendo com detalhes estas modificações. E é impressionante ver a acuidade que André Luiz passa a ter com a ajuda de Aniceto para ver o funcionamento agora precário da máquina orgânica. Fique conosco. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o estudo do capítulo 49 do livro Os Mensageiros. No bloco anterior nós vimos André Luiz descrevendo o que estava agora podendo ser visível para ele que tivera as capacitações de penetração pela visão espiritual amplificadas com a ajuda de Aniceto. O capítulo fala sobre a máquina divina e a máquina divina que ele está vendo agora é o corpo de um moribundo. Então André, que já nos falou sobre a corrente sanguínea, os sistemas, continua a descrever como diz o texto. Acompanhe. Presenciava a passagem de forma esquisita, a maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas pelo sangue. É o que ele estava vendo. Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos hospedando feras minúsculas a centenas. Os órgãos, como os pulmões, o fígado e os rins, estavam sendo assaltados irremediavelmente por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais, invisíveis, minúsculos. E à medida que se consolidavam os micróbios invasores em determinadas regiões celulares, alguma coisa se destacava lentamente daquela zona atacada. Como se um molde sempre novo fosse expulso daquela forma gasta e envelhecida. Reconhecendo eu desse modo, que a desencarnação se operava através de processo parcial, facultando-me pensamentos preciosos, conclusões profundas. Reparei que algumas glândulas faziam desesperado esforço para enviar aos centros invadidos determinadas porções de hormônios, que eram imediatamente absorvidos pelos elementos letais. O plasma sanguíneo parecia-se com o líquido estranho e gangrenoso. Pela excessiva movimentação da onda mental, observei que o moribundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânicos, mas em vão. Todos os complexos celulares atritavam entre si e as bactérias. Pareciam gozar o direito de multiplicação crescente e festiva. Vocês viram uma outra revelação de André Luiz? O espírito da letra. Ele vê de cada grupo de células atacadas e vencidas, destacar-se uma forma perfeita, não doente. Uma forma que deixava aquela região. E ele percebeu que cada vez que isso acontecia era um processo de desencarnação parcial. Aquela forma havia sustentado o funcionamento celular naquela área, naquele órgão. Agora, pela desfunção ou pela descontinuidade, por causa da ação da enfermidade, aquela forma se desprendia e aquela parte entrava em processo de morte. Veja só. O espírito da letra, André Luiz, está contando como no caso deste senhor, deste senhor Fernando, estava a morte acontecendo passo a passo, na luta dos micróbios contra o equilíbrio orgânico e as células, os hormônios, todos tentando fazer funcionar uma coisa que já estava falida. Vamos ver. André, você está vendo a máquina divina, formada pelo molde espiritual pré-existente? Perguntou o meu instrutor, compreendendo a minha profunda admiração. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nesta hecatombe, nesse desastre angustioso de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre no quadro de concessões do Pai Eterno. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviço ativo. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí, tão somente, o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Vejam só. Como a mente é a quem administra o funcionamento, o equilíbrio orgânico. E isto nós estamos observando que a ação mental tenta organizar as defesas. Quando uma pessoa se permite ficar poluindo a mente, ficar dando à mente uma carga de negatividade, ela está vulnerando a saúde do corpo. Porque se a mente não souber equilibrar todo o organismo, cada célula, cada órgão, através de pensamentos positivos, otimistas, o próprio corpo se desajusta. Porque bactérias, porque micro-organismos destruidores nos habitam. Normalmente, se nós não tivermos equilíbrio mental e desajustarmos, por causa disso, a defesa, como alguém que derruba as portas da própria fortaleza para que o inimigo a ataque, nós certamente estaremos contribuindo com o nosso decesso, com a antecipação da morte, como é muito comum acontecer na humanidade de hoje. Veja só o que ele continua a nos explicar. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos das células, inclusive a água e o açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho. E é um trabalho incessante. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. Viu aí? Viu aí? É o centro de toda manifestação vital na Terra, a mente humana. No próximo bloco, nós vamos aprofundar e entender melhor a importância daquilo que está aqui, aquilo que é quem administra toda a vida. Você. Você não é um corpo que tem um espírito. É um espírito que tem um corpo. Não perca o próximo bloco do capítulo 49. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, com muita pressa para saber logo tudo que está envolvendo a nossa mente. Se pensa que a gente fica perdendo tempo, a gente quer andar logo, quer saber, não é? Então, o capítulo está interessantíssimo, porque está falando sobre o nosso controle, sobre o nosso funcionamento orgânico. Como espíritos imortais, nossa mente administra esse universo de células que obedecem. E Aniceto está dando uma explicação primorosa sobre como que nós podemos ajudar ou atrapalhar nessa questão. Vamos então acompanhar o restante do texto do capítulo 49. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, disse Aniceto ao André, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente. E por isso mesmo, chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. É, você vê? Um corpo espiritual que é o modelo, que é aquele que modela, é o molde, a forma, que todos nós temos e você também. Que é, em volta dele, e graças às linhas de força que ele possui, as células físicas se organizam. É, a linha de força do funcionamento, da organização das estradas celulares, para manter a vida inteira o indivíduo fisicamente perfeito, são dadas pelo perispírito, esse corpo vibratório. E é o que ele está falando. Vai chegar o dia em que a ciência humana vai reconhecer que todo o abuso que cometermos será uma ofensa a nós mesmos. Quando você adultera o funcionamento do corpo, você está lesando essa estrutura que está perfeita para fazer um coração funcionar, o rim funcionar, o pulmão funcionar. Se o homem coloca coisas que são prejudiciais para o funcionamento, você está estragando a forma, a forma vibratória que estava permitindo o corpo funcionar adequadamente. Veja só, outra revelação, por baixo das palavras. A usina humana, diz Aniceto, é um depósito, um repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é um minúsculo motor trabalhando ao impulso da mente. Aniceto calou-se por momentos e, enquanto eu via, aterrado, assustado, os mais estranhos fenômenos microbianos no corpo do moribundo, volveu ele a palavra educativa dizendo, A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos, que não encontraram qualquer fortificação na defensiva. Observe, André, e você identificará milhões de unidades da tuberculose, da lepra, da difiteria, do câncer, que até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica, pela defesa organizada, e que, agora, se multiplicam assustadoramente, ao lado de outros micróbios tão prolíferos quanto terríveis. A nutrição foi interrompida. Não há possibilidade de novos suprimentos de hormônios. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne por falta de educação da mente. Observa-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. A falar verdade, este nosso amigo não se está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Puxa vida! Que paulada! Paulada em nós. Paulada na nossa insensatez. Ensinamentos que nos ajudarão a interpretar melhor a nossa relação com a vida material, com o corpo físico. Ele estava sendo expulso porque o corpo não estava respondendo mais, já que ele, como espírito encarnado, não soubera impor disciplina às células físicas, por uma mente desalinhada, por uma mente desajustada, por uma mente rebelde. O corpo responde a isto desta forma. Vocês viram uma outra coisa interessante? Que todos os outros micróbios de outras doenças, difiteria, tuberculose, lepra, etc., começaram a se multiplicar. É a mesma coisa que acontece quando existem lugares onde dizem que a polícia entrou em greve. É, já viram isso? Ah, a polícia está em greve. O que acontece? Ah, não tem polícia? Começam os saques. Toda noite, escureceu. Os micróbios de duas pernas, sabe? As bactérias que andam, saem por aí, dão pedrada, quebram, roubam, furtam, fazem saques de todos os tipos. Porque não tem que tome conta. Acontecia isso com este homem. Por falta de equilíbrio, por falta de um raciocínio claro, de uma determinação mental, as células do seu corpo não obedeciam. E ele, portanto, não conseguia manter ordem. quando a falta de alimento não agora abastecia mais o cara, ele não tinha mais de onde tirar esses suprimentos para fazer funcionar a máquina, agora todos os invasores saqueavam o corpo e apressavam o processo da desencarnação. Por isso que Aniceto está dizendo, ele está vítima da leucemia, mas na verdade não está se desencarnando, ele está sendo desencarnado. O corpo está tão desajustado, tão sem controle, que está expulsando o espírito. Interessante, não? Que nós aprendamos a exercer esse domínio, porque no próximo capítulo, que vai ser tratado no próximo programa, você vai ver o que aconteceu com o Fernando. Esse senhor aqui é muito interessante para que nós aprendamos e nos preparemos para aproveitar a mente lúcida e as oportunidades da vida e administrar melhor cada uma dessas chances, fazendo com que nosso pensamento, nossa mente seja aquela que disciplina, que ajuda o corpo a viver bem. não apenas a viver. Está bem? Aguardamos a sua presença no próximo programa. Obrigado pela sua audiência e muita paz. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti